O ser humano cresce hoje em dia com uma das premissas que mais danificam a compreensão e a ligação entre indivíduos e pouca gente consegue verdadeiramente perceber qual é essa crença que nos tem dado imensas dores de cabeças, confusões e ódios entre nós. Quantas vezes nós discutimos e entramos em conflitos pessoais com quem nos rodeia? O quão frustrados isso nos deixa, principalmente por não conseguimos muitas vezes compreender ou até comunicar verdadeiramente, inclusive com as pessoas que mais amamos? Muitos de nós já desistiram de procurar a resposta a esta questão, pois sentem que o ser humano é exatamente assim, uma criatura que arranja sempre conflitos e que está impedida de encontrar verdadeira paz e amor, tanto dentro de si como fora. Mas, recentemente, através das minhas experiências pessoais, encontrei a saída deste estado de caos constante. Eu apercebi-me que estava a viver com uma das conclusões mais falsas que a humanidade ainda hoje pensa ser verdadeira. Ou seja, nós pensamos que somos, acima de tudo, seres racionais e que a razão é o verdadeiro motivo de todas as nossas ações. Eu não podia ter estado mais errado, porque a verdade é que somos, em primeiro lugar, seres de emoções e não seres racionais. Todos os dias, estamos constantemente a tentar responder a um conjunto de questões emocionais primárias. E são estas que são o motivo de tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos, não a nossa razão. A nossa razão, como o filósofo britânico David Hume afirmava, é escrava das nossas paixões, pessoas, ou melhor dizendo, das nossas emoções. Quando estamos em discussão com uma pessoa e as coisas ficam cada vez piores, acendendo cada vez mais as chamas do desentendimento, então só existe uma verdadeira razão base para isso estar a acontecer. Nenhuma das duas partes está a perceber e a responder às perguntas emocionais do interlocutor, o que resulta, nos dois lados, ficarem completamente insatisfeitos e, a muitas vezes, chatearem-se um com o outro. Por esta razão, devemos sempre entender o que o outro está verdadeiramente a perguntar, algo que a maior parte das vezes não acontece, pelo conteúdo mais superficial das palavras que ele ou ela prefere. Temos de ser capazes de analisar mais profundamente e perguntarmos-nos que questões emocionais a outra pessoa está a tentar responder e resolver. Na minha jornada, encontrei 4 disfunções emocionais humanas básicas, onde cada uma delas ramifica-se milhões de vezes, em tópicos cada vez mais específicos. Um entendimento destas, certamente, poderá ajudar-nos a desvendar este mistério. A primeira disfunção que eu encontrei, e talvez a que dá origem a todas as outras, é a falta de amor. Todos nós estamos incessantemente e subconscientemente a tentar ser amados e, para isso, procuramos no mundo à nossa volta esse mesmo amor, e só muito poucos dentro de si. Praticamente, toda a gente que vocês encontrarem estará a fazer a pergunta inconscientemente na sua interação de Vocês amam-me? Sou um merecedor de amor? De uma forma ou de outra? Naturalmente, não irão encontrar este questionamento dito de uma forma tão simples a maior parte do tempo. Mas, esta disfunção está lá, de uma forma ou de outra. A segunda disfunção advém da falta de importância. Um dos desejos mais profundos de todo ser humano é o de se sentir importante perante os outros e sobre si mesmo. Certamente, conhecerão pessoas que tudo fazem para conseguirem este sentimento de prestígio, de valor, sendo um exemplo básico as celebridades que cada vez mais tudo fazem nos seus videoclipes e na sua vida pública para obterem atenção e fama. A interrogação que mais caracteriza esta disfunção na sua forma mais pura é Vocês acham que eu sou relevante? Será que mereço existir? Mais uma vez, tal como em todas as disfunções, raramente encontrarão pessoas que dirão isto assim, mas se considerarem as suas ações e palavras, notarão imediatamente a presença deste distúrbio. Nós, como seres humanos, desejamos ardentemente atenção e importância, porque queremos sentir que somos úteis e merecedores da nossa própria existência. A questão não é de deixarmos de satisfazer esta necessidade, pois isso é impossível, mas sim de a realizarmos de forma positiva e construtiva. A terceira disfunção provém da falta de segurança. Uma das coisas que o ser humano mais precisa e anseia, inclusive para a sua própria sobrevivência, é de se sentir completamente seguro e confiante. Muitas vezes, muitos casais discutem interminavelmente, sem chegar a uma resolução, porque a parceira não sente que o seu companheiro está a assegurar, a proteger, de nada serve falar que se ama profundamente, porque embora tudo isso possa ser verdade, o que a pessoa precisa é de se sentir segura, acima de tudo, nesse momento, e não amada. A questão que mais caracteriza este distúrbio, na sua forma base, é Vais-me proteger? Posso confiar em ti para me segurares? Anseamos ardentemente por segurança, num mundo que está constantemente em mudança, onde o perigo parece saltar em cada esquina. Precisar de segurança não é motivo para qualquer espécie de vergonha, pois tal emoção só nos prejudica. Como todas as outras, o segredo é encontrar uma forma, ou várias, de preencher esta necessidade de forma saudável e positiva. A quarta disfunção parece quase que uma partida que Deus realizou connosco, porque, embora possamos precisar de nos sentirmos seguros, estáveis e certos, também precisamos de insegurança, imprevisibilidade ou variedade. O que acontece quando estamos totalmente seguros de literalmente tudo o que vai acontecer para o resto da nossa vida, em todos os pormenores? A resposta é muito simples. Rapidamente, aborrecemos. Por isto, muitas vezes as pessoas precisam de algo que as tire da sua rotina, que dê um elemento imprevisível à sua vida, mas não de tal forma diferente que afete a necessidade de segurança. A pergunta que mais caracteriza esta necessidade é É necessário frisar que, para se preencher esta necessidade, não precisamos de constantemente ir de férias para lugares exóticos, escalar o Everest, nadar com tubarões. Por vezes, apenas ir a um restaurante novo, visualizar um novo filme, ler um novo livro entusiasmante, chega para nos sentirmos preenchidos. Como eu disse anteriormente, estes são os troncos base das questões emocionais. E a partir daqui, milhões de ramificações aparecem, cada uma mais específica que a outra, dependendo da experiência e vivência de cada indivíduo. Por isso, cada vez que te encontrares numa situação onde tudo está a arrebentar à tua volta, experimente a perguntar quais são as questões emocionais que tanto tu como a outra pessoa estão a tentar responder e compreende honestamente o sítio de onde parte a sua comunicação. Responde com sinceridade através de palavras, gestos e atitudes. E eu garanto-te que vais sentir uma diferença enorme imediatamente e vais criar relações mais profundas e saudáveis. Obrigado por teres ouvido este artigo. Espero que te tenha verdadeiramente ajudado. Se gostaste deste artigo, subscreve-te ao canal para receberes em primeira mão os próximos. Até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti